Eu tô ficando conhecido como o imã de Tcherega Tô trocando de buceta igual eu troco de coelho É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tenha licença aí, já disse o SP que vai passar Eu não gosto de mina direita, eu só me envolvo com piranha Aquela que faz direito e representa na cama Ela gacha e mama, ela sente mama Cachorra filha da puta representa na cama Ela gacha e mama, ela sente mama Cachorra filha da puta representa na cama Eu venho por cima do DJ Jato que ele faz sua alegria Vai mulher, vai mulher, vai mulher Eu tô ficando conhecido como o imã de Tcherega Tô trocando de buceta igual eu troco de coelho É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tenha licença aí, já disse o SP que vai passar Eu não gosto de mim na direita, eu só me envolvo com o piranha Aquela que faz direito e representa na cama Ela gacha e mama, ela sente mama Cachorra filha da puta representa na cama Ela gacha e mama, ela sente mama Cachorra filha da puta representa na cama Eu venho por cima do DJ já disse que ele faz sua alegria Vai mulher, vai mulher, vai mulher, você tá na puta Vai mulher, vai mulher, vai mulher sentada Para mim você é o mais pica danado Para mim você é o mais pico